O processo corre por São Pedro, não corre por Piracaba, porque o crime foi na cidade de São Pedro, não é recente. Então, pode haver no futuro uma conexão, mas a princípio não teria. Esse homem trabalhando nisso, a gente não descarta nada. Não vou falar nem que sim, nem que não. A gente não descarta absolutamente nada. A dor até a chácara indicou o local, foi feita uma escavação na cova profunda, precisou de maquinário para que fosse retirado o corpo, os investigadores não conseguiram fazer isso manualmente. Doutora, como é que você está perguntando para a senhora, como que se chegou a esse homicídio, visto que não havia sequer uma denúncia de desaparecimento? Os investigadores da delegacia de homicídio receberiam informações de que haveria o desaparecimento, de que uma pessoa estaria desaparecida e ela possivelmente estaria morta. na verdade, de que alguém teria visto sangue dentro da casa dessa pessoa. E eles começaram a investigar essa situação, inclusive conseguiram a chave da casa com a esposa, foram até a casa, checaram, a princípio não viram sangue, mas não acharam o dono da casa. Isso já levantou bastante suspeitas. Essa pessoa, que é a ex-esposa da vítima, nos levou ao suspeito e nós chegamos a reconhecer prontamente o suspeito com uma pessoa que tinha ido fazer essa negociação de posse dessas evidências e eles estavam de posse também do aparelho de telefone celular da vítima.